Pessoal, vamos falar sobre a quebra de patentes de vacinas que até os Estados Unidos passou a apoiar. Essa notícia foi sugerida pelo destinatário ausente e pelo cabeça. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que assiste aqui aos nossos vídeos. Você já sabe, se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Vamos em frente. Bom, o Biden... Bom, antes de mais nada, está rolando um movimento mundial de quebra de patentes de vacinas durante a pandemia. Então, a ideia dos vários países do mundo é que, pelo menos durante a pandemia do Covid, que as patentes deixassem de existir de forma que qualquer país, qualquer fábrica pudesse fabricar vacinas e outras coisas de qualquer outro lugar do mundo. Então, é um movimento mundial. A Índia e um outro país que começaram esse negócio. E os Estados Unidos se opôs, originalmente, lá no governo Trump, à quebra de patentes, porque isso é uma posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi muito rigorosos nessa questão de propriedade intelectual. Mas mudou de ideia com o Biden. Isso é uma coisa boa. Veja, não tem problema nenhum em dizer que eu acho que o Biden fez a coisa certa. E mais, que Bolsonaro está errado nesse ponto. Porque Bolsonaro ficou ainda contra isso. Bolsonaro ainda está querendo manter as patentes. Agora, veja, é muito importante notar, como eu já disse no outro vídeo, que a questão da patente, neste momento, não é o principal problema. O principal problema, no momento, é insumo. Então, a patente em si não faz tanta diferença assim. Até porque, aqui no Brasil, a vacina da Oxford, AstraZeneca, que ela já é de patente aberta. Ela já é uma daquelas licenças do MIT lá, que você pode copiar. Então, tem algumas condições, tá? Mas, em princípio, você pode copiar aquela vacina. Então, ela já está sem patente. O grande desafio não é patente neste momento. É justamente conseguir os insumos para fazer a vacina, porque você tem, ao mesmo tempo, um monte de países querendo fazer a vacina com esses insumos, né? De qualquer forma, essa decisão do Biden é uma decisão histórica, realmente, tá? Os Estados Unidos sempre foram um país muito focado em patente, em propriedade intelectual, principalmente porque eles têm muito medo de cópia, né? Veja bem, veja como é que vai funcionar a coisa agora. Se abrir essa patente das vacinas neste período da pandemia, vai ter um monte de laboratórios chinês, indiano e, por que não, brasileiro, aprendendo a fazer essas vacinas de acordo com a fórmula original lá, né? No momento que acabar a pandemia, em tese, eles podem, estão proibidos de usar essa tecnologia. Não podem usar mais aquela patente. Aquilo está patenteado lá, é a ideia desse pessoal aí, que propriedade intelectual que não faz sentido nenhum, mas é a ideia deles. Só que, agora, as pessoas já sabem, já estão acostumadas a fazer esse negócio, é muito mais difícil impedir isso depois. Por isso que ninguém esperava essa mudança dos Estados Unidos. É positivo, é ótimo. Vocês sabem, nós libertários somos contra a propriedade intelectual. Propriedade intelectual não existe. Propriedade privada existe. É um termo muito sério, é uma coisa muito séria, e justamente a propriedade intelectual usa o nome propriedade para tentar se associar a isso, sendo que não é, não tem nada a ver com isso. Porque o grande objetivo da propriedade privada é resolver o problema da escassez. É o exemplo que eu sempre uso aqui, mas é um exemplo que é excelente. Se você tem uma bicicleta, se eu tenho uma bicicleta, você rouba a minha bicicleta, agora eu fiquei sem bicicleta. É um recurso escasso, só tem um. Se eu estou fazendo esse vídeo aqui, você copia esse meu vídeo e bota em outro canal, não tem problema nenhum, porque eu não perdi nada, eu continuo tendo vídeo no meu canal, não faz diferença nenhuma. Ideias não são escassas, você pode ter a mesma ideia, pode copiar a ideia, quem teve a ideia originalmente não perde nada com isso. E para quem acha que, ah, mas se fizer isso não vai ter, ninguém vai ter incentivo para produzir, caramba, gente, para com isso, olha a indústria da música, hoje em dia ninguém mais compra... Quanto foi que você comprou algo de música alguma vez? Ninguém mais compra música. É tudo baixado por torret ou de graça em plataformas Spotify, etc. Não existe mais propriedade intelectual de música. E, no entanto, os músicos continuam fazendo música. Sabe por quê? Porque dá dinheiro do mesmo jeito, não tem essa não. Talvez um pouco menos de dinheiro, mas sabe o que acontecia antigamente? Quem ganhava o grosso da grana eram as gravadoras, não eram os artistas. Então, os artistas não tiveram grande perda, não. Continuam ganhando tanto quanto ganhavam antes. Quem perdeu muito foram as gravadoras. Essas perderam muita grana. Hoje em dia, quem compra disco hoje em dia? Cara, eu era fanático por disco, por CD. Tinha coleções enormes. Joguei tudo fora. Não serve para nada mais aquilo. Enfim, guardei uns poucos aí que eu tenho algum carinho especial. O grosso eu joguei fora. Enfim, no final das contas, patente, pesquisa, esse tipo de coisa, as pessoas vão fazer porque dá lucro você descobrir coisas novas, mesmo sem patente. É óbvio que dá. Outro caso, indústria da moda. A indústria da moda, da mesma forma, nego copia tudo um do outro e não tem problema nenhum. E está cheio de marca famosa, super rica por aí, que você pode copiar, você sabe, né? Não tem propriedade intelectual de moda. Se você ver aqueles desfiles super, ultra ricos lá de Paris, pegar aquele desenho ali, fazer e costurar na sua máquina de costura aí na sua casa, você pode vender isso. Ninguém pode falar nada. Não tem nada de errado. O que algumas vezes essas marcas famosas fazem é colocar a marca, para poder diferenciar. A marca você não pode usar. Mas você pode usar uma marca parecida. Então, no final das contas, não é uma coisa... É, pensando bem, não pode usar marca parecida não. Eles implicam com isso também. Mas, de qualquer forma, na ética libertária, não teria esse problema. Na ética libertária, ideias não são escassas, portanto, não há propriedade intelectual. Então, parabéns ao Biden, velhinho gaga, até relógio quebrado, até relógio quebrado de vez em quando a certa hora, não é mesmo? Então, o cara fez certo. Para quem diz que eu apoio o Bolsonaro em tudo, não, o Bolsonaro está errado nisso. Tem que quebrar a patente mesmo. Não tem motivo nenhum para ter patente. Aliás, devia quebrar definitivamente, acabar com patente totalmente. Como eu disse, eu só acho que não vai ter efeito para resolver a pandemia, esse tipo de coisa, porque o problema não é a questão da falta de patente. A questão toda é a falta, que foi a decisão do Senado, que foi alguns dias, eu fiz até um vídeo sobre isso. O problema não é patente no momento. O problema é a escassez de insumos básicos, que está todo mundo querendo produzir vacina, então está todo mundo precisando dos insumos básicos. É o dilema clássico da escassez. Então, não é esse o problema da coisa. Enfim, mas de qualquer forma, é um passo na direção certa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.